...resultados alviçareiros para os... Senhor presidente, nós vimos ontem uma demonstração do desespero que tomou conta do Partido dos Trabalhadores e de seus aliados. Aquilo que antes era só a Polícia Federal que batia as portas do Palácio do Planalto, o Mar de Lama que chegava às escadarias do Planalto, por conta da Operação Lava Jato, por conta das diversas denúncias de corrupção envolvendo o governo federal e que culminou com a prisão de muitos petistas e até mesmo do líder do PT no Senado. E aí nós vimos ontem aqui uma clara demonstração desse desespero. O PT, que foi o mentor, que foi aquele que puxou o impeachment de todos os ex-presidentes, não suporta uma votação legítima desse Parlamento. parlamentares petistas tentaram obstruir à força a votação dos parlamentares que querem livrar o Brasil desse mal que acabou com a economia do nosso país, que destruiu o tecido moral desse país. parlamentares que deveriam dar exemplo, quebraram urnas, destruindo o patrimônio público. E eu vejo aqui dessas tribunas, seu presidente, vários parlamentares que parecem que moram em outro continente, que parecem que moram em outro país. O PT não engana mais ninguém. O PT que mentiu em todas as eleições, que mentiu na eleição passada. Agora tenta colocar na oposição a pecha de golpista. Esquece o PT que durante todos os governos que antecederam o presidente Lula e a presidente Dilma, o PT pediu impeachment. Esquecem os petistas que o comportamento deles faz com que nós entendamos que o PT é um partido golpista. Partido que pediu impeachment de todos. E outra pecha, seu presidente, que querem colocar na oposição, mas que certamente não vai colar. Nunca na história desse país se viu tanta roubalheira. Hoje mesmo, a Polícia Federal, numa operação em Pernambuco, flagrou milhares de reais sendo jogados pela janela. Nesse governo do PT, nós já vimos dinheiro na cueca. Nós já vimos dinheiro na Suíça. E agora dinheiro sendo jogado pela janela. E o PT, que tem hoje suas principais lideranças na cadeia, não tem mais discurso. Não tem mais moral. Aquela imagem de... Aquela imagem alva, impoluta, não cola mais com o PT. E a elite brasileira hoje, a elite brasileira que o PT tenta imputar à oposição, certamente é aquele que anda de jatinho particular, que esteve no meu Estado, há duas semanas atrás, o ex-presidente Lula, que tem seus filhos entre as maiores fortunas desse país, seu presidente. Para concluir, o impeachment, ao contrário do que o PT diz, é um instrumento legítimo e constitucional que o povo brasileiro, que essa casa, que o Congresso, vai fazer uso para tirar do país essa praga, esse mal que consumiu as finanças do país, que transformou o nosso país em motivo de vergonha. Nunca antes na história desse país se roubou tanto. Nunca antes na história desse país um partido esteve tão envolvido com o crime organizado quanto o Partido dos Trabalhadores.